Música A Anny acabou de chegar, a guarda municipal nos trouxe Uma filhote, ela deve ter uns 5, 6 meses, ela foi atropelada Então nós vamos fazer agora os raios-x dela, vamos ver o que aconteceu Porque nós já percebemos que ela quebrou a patinha Então nós vamos fazer o raios-x e vamos decidir agora o que nós vamos fazer Nós fizemos o raios-x da Anny, aquela cachorrinha que foi atropelada E ela tem uma fratura na costela, que isso a gente não vai mexer E ela tem uma fratura no fêmur, então nós agora vamos entrar com ela em cirurgia Nós vamos corrigir botando os pinos intramedulares Música Sente o dedo, né? Sente, sente Então vamos já limpar bem isso daqui E já vamos começar Então na cirurgia da Anny hoje nós vamos usar o arco cirúrgico, né? Que vai nos mostrar exatamente aonde estão entrando esses pinos É muito importante isso, porque ele nos direciona muito melhor Então a cirurgia fica mais rápida, mais eficiente E vamos fazer isso agora e depois eu falo pra vocês como é que foi o pós-operatário dela Correu tudo bem na cirurgia da Anny, deu tudo certo Nós corrigimos, então nós reduzimos a fratura dela e agora ela tá indo pro pós-operatório Vamos fazer uma pala pra ela e ela tá super bem Oi, eu sou a Lu, auxiliar veterinário do hospital Vamos medicar a Amy Ela fez cirurgia do fêmur A Amy é uma bebezinha, né? Que teve fraturas E segue a recuperação dela Hoje é dia da alta da Anny Ela tá com a gente há nove dias já Correu tudo bem no pós-operatório dela Então agora ela volta pra Dibéia e vai ficar lá até ser adotada, provavelmente Como ela é filhote, ela tem mais probabilidade até de ser adotada Agora que tá tudo bem com ela